Papai, gente, olha que bonito o neném do papai, gente, olha Tá não, tá filho, agora que tá Neguinho, tá bom? Neguinho da mamãe, olha que coisa mais linda 20 de novembro de 2015, um rapaz aqui tá fazendo a 4º mês Mamãe, olha que bonito o neném do papai Hoje eu tô com 7 meses e 14 dias Marcos O que você tá fazendo? 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 Tá comendo isso, tá? O que você tá fazendo? 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 É isso aí. É isso aí. Eu estava com a galera. Oi. Lá, 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 lá. Lali, sim. Ali é o único que virou a cabeça. Fazer a cabeça. Você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Não abre esse negócio aí pra eles não, tá? Tira eles do sal. E aí 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 E aí